Policiais do choque localizaram por falta de uma, duas motocicletas adulteradas. Estas motos estavam lá no Residencial Santos Dumont. Residencial Santos Dumont tinha dado uma parada de entrar na mídia, né amigo? Tinha dado uma sossegada, né? Agora já começaram a ter pessoas diferenciadas fazendo coisas erradas no Santos Dumont. Pra quem não sabe, o Residencial Santos Dumont é o bloco de prédios que tem. Quando você desce a Robert Koch, aquela do Hospital Universitário, manja qualquer, você passa em frente ao Hospital Universitário e vai embora naquela avenida. Aquela avenida desce, passa atrás do aeroporto, vira o contorno leste da cidade. Pois bem, no finalzinho dela, do lado esquerdo, você vai observar que tem lá os prédios. E são vários blocos de prédios. Só que, cara, tem coisas erradas acontecendo ali e a polícia diz que vai ficar de olho em cima, viu? Essas duas motos, não se sabe ainda se são roubadas ou não. Mas essas duas motocicletas não podiam estar em circulação. Duas motocicletas foram apreendidas por policiais do choque e estas motos estavam com sinais de identificação adulterados. Isso, não chegamos ainda na moto original, mas elas estão com sinais de identificadores suprimidos, que caracteriza o artigo 311 lá do Código Penal. Então, por isso, elas foram recolhidas e apresentadas para a autoridade policial de plantão. Que tipo de crime é esse? É adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Qualquer adulteração ou supressão que seja produzida em veículo automotor, em sinais de identificadores obrigatórios, está passível do artigo 311 do Código Penal. Estava raspado ali a numeração? É pinado ou suprimido, de alguma forma ali, que ocultava essa identificação da autoridade policial. Se as motos são roubadas ou não, tem que fazer ainda um levantamento. Exatamente. Nós vamos ainda, isso aí vai ser um trabalho de perícia agora do Instituto de Criminalística, para verificar se essas motos aí são veículos baixados ou produtos de furto ou roubo. Os senhores estão intensificando patrulhamentos em alguns pontos da cidade, né? Exatamente. Tem vários pontos da cidade que todas as equipes policiais, inclusive as equipes de choque estão atuando de maneira mais, maximizando então a atuação do policiamento ali, inclusive na região leste, na área do Carandiru. Foi lá que os senhores encontraram, né? Estavam dentro do conjunto residencial Santos Bom.